Rapaziada, eu fiz o meu primeiro Roma, mano, meu Deus do céu Cara, a gente nunca esquece a primeira vez, doidão Fim, antes de mais nada, já deixa aquele like, já insano Se inscreve no canal se você for novo, beleza? Mano, se você tem um amigo que o sonho dele é fazer o Roma Manda esse vídeo aqui pra ele Porque, fim, continua tentando, mano Vai atrás que você vai conseguir fazer o seu primeiro Roma Igual eu consegui, beleza? Fim, sem enrolação nenhuma Bora com essa perfeição, tropa Vem, se liga só no rominho de cria que eu lancei Opa, deixa passar O bico que me veio na barra Bem bom que não vim, né, tadinha Bacinha, pra você essa, mano Mano, meu coração Calma, calma, calma Ah, não, mano Não, 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 foi novo, velho Boa, boa, boa Ah, não, velho Vamos agora Boa, boa Boa, boa